Olá, quarto ano, hoje é segunda-feira e vamos iniciar com o livro de produção textual. Esse é o último conteúdo do nosso livro de produção e tem como tema receita médica. Hoje você precisa compreender que receita médica também é um gênero textual, tá bom? Esse conteúdo ele começa na 46, tem texto na 47, você vai precisar responder a última página que é a 41. Vamos lá para ali? Receita médica. Paula estava sentindo-se indisposta e foi ao médico verificar o que poderia ser. Ao constatar o que ela tinha, o médico passou-lhe a seguinte receita. Aqui nós temos, ó, todas as informações sobre a clínica, que é a clínica Nossa Senhora do Carmo, Dr. Hilton Pelegrim Batista, Avenida Nossa Senhora Aparecida, 3937. Cantagal, São Paulo, temos o CEP, temos o telefone também. Aqui embaixo nós temos, ó, o nome do médico e o CRM. CRM é o número que permite que ele exerça a profissão, tá bom? E logo abaixo nós temos, para Paula Mello dos Santos, 9 anos, uso oral, cataflã infantil e uso nasal, sorine. Recomendações, tomar bastante líquido, evitar esforço físico e não gerir bebidas geladas. E aqui embaixo o médico assina, tá bom? Bom, assim como uma receita culinária, a receita médica tem a finalidade de instruir a pessoa que recebe, ou seja, o paciente. Então, uma receita médica, ela tem como finalidade, como objetivo, instruir aquela pessoa, aquele paciente, como ela deve tratar a doença. Apenas um médico pode escrever uma receita médica, pois além dos medicamentos a serem utilizados, constam na receita informações como a quantidade do medicamento, quantas vezes ao dia e por quantas vezes, por quantos dias, tá bom? Uma receita médica deve seguir a seguinte estrutura. Primeiro, ter o nome do hospital, da clínica e o nome do médico responsável. Nome do paciente, os remédios, a quantidade que o paciente precisa usar, recomendações adicionais, ou seja, cuidados auxiliares no tratamento da doença. E por último, a assinatura, a data e o carinho. Bom, a estrutura que eu acabei de ler é exatamente essa que eu posso mostrar a vocês nessa página do livro. Olha lá, identificação da clínica e do médico, os medicamentos, a quantidade, quantas vezes ao dia. E por último, olha aqui, a assinatura do médico, tá bom? Voltando lá para a próxima página. O médico deve ser claro quanto à prescrição de medicamentos e sua posologia. Posologia é o uso, é a quantidade, tá bom? Em caso de dúvida, procurem sempre esclarecidas, especialmente a respeito de reações adversas. Então, toda vez que você tiver dúvida sobre uma receita, sobre medicamentos, sempre tem que procurar o médico, porque ele pode te esclarecer, pode mostrar a vocês quais reações possa ter, possa vir a ter, né, quando começar a usar aquele medicamento, tá bom? Então, agora é com vocês, vocês vão realizar as atividades na página 48 e só, tá bom? E ó, não esquece, porque também tem matemática, tá bom? Então, realiza essa de produção de texto, qualquer coisa entra em contato. Mas já, já a gente conversa novamente em matemática. Um super beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.